Fala sobrinho, seu Alex na área, tudo bem com vocês? Bora lá, vou trazer pra vocês hoje a avaliação ali, se você é assinante da Playstation Plus Deluxe Nós temos ali um catálogo pra gente fazer a avaliação dos jogos e decidirmos se a gente compra ou não Nós temos aqui do Gotham Knights, nós temos aqui uma avaliação aqui de duas horas pra gente experimentar E eu vou trazer essa experiência pra vocês aqui agora Então, bora pro vídeo! Então bora lá, sobrinho já está começando aqui A galera não gostou muito desse jogo, em sua totalidade não, mas eu achei um jogo bonito Nós vamos testar aqui agora pra ver se ele é próximo a alguma coisa parecida com Batman Arkham Que até agora pra mim é o melhor jogo de super-heróis que já fizeram até agora Então vamos lá, Asa Noturna, Robin, Capuz Vermelho ou Batgirl? Vamos começar com a Batgirl Legal, dá pra gente escolher, isso já é um ponto positivo, né? A gente escolhe o personagem, acho legal Agora, pergunta, será que cada personagem tem a fase específica ou a gente pode jogar em todas as fases com todos? Pergunta boa, hein? E aí, vamos testar os combates? Olhar, mover Sem tutorial, por favor, vamos pro game Dá pra gente jogar o arpão lá Mas vai longe esse arpão, hein? Boa Estilo Assassin's Creed, estilo Batman Só que não dá pra pular, né, velho? É só no arpão Legal Parece que a gameplay tá bem parecida com a do Batman Não dá pra gente ter muitas experiências, não É investigativo Tem bastante missões secundárias que eu já sei já que tem pra gente fazer O jogo tá bonito Tá uma ambientação bonita Utilize a mira para escanear objetos destacados Ah, até que enfim, doido Arranhões Aí, agora nós vamos seguir o rastro aqui Eu gosto quando é mais ação, no estilo Batman mesmo, sabe? Olha lá, segura e pra soltar, você não pula De novo Tá ali, ó, tá ali, tá ali, tá ali Chegou, investigou Esse já não dá pra pular não, viu? Olha, ela é detetive, velho Até que é legal Mas, pra você jogar numa trial versão, esse aqui tomou muito tempo, velho E quem disse que isso é problema meu? Bora lá, então Abra cadabra, sim, salavim Mostra o que tem aí pra mim Então, meu veredito O jogo é parecido com o Batman Parecido, velho Por enquanto, o que eu senti aqui agora É que ele é bem mais parado, tá? Bem mais parado do que a gente acostumado Eu acho até que é por isso que as pessoas devem ficar falando mal do jogo Porque a gente vai sempre esperando algo parecido com o Batman, né, velho? O jogo do Batman é surreal, né, velho? Então, vai ser um jogo da mesma franquia A gente fica esperando aquilo ali pra melhor, né, velho? Tem que jogar mais, tem que explorar mais Mas, com uma hora de duração Fica complicado Mais novela Pau quebrando Vamos pra ação aqui agora pra ver como é que é o combate, né, velho? Vamos ver se o combate é satisfatório Cara, graficamente falando Eu tô muito satisfeito, tá? Nós estamos no Playstation 5 aqui Tá com uma imagem muito bonita Eu não vi nada bugado Não vi serrilhado Eu achei muito bela É óbvio, né, velho? Você quer pra Playstation 5, né? Não tem como ter esses probleminhas, né, velho? Eu achei a Gotham bonita Não gostei, assim, muito Não gostei, assim, muito da roupagem Da Batgirl Mas do resto, de resto, tá legal É bem tutorial, né, velho? Caramba, viu? Dá pra ser sem tutorial, não? Já libera tudo, velho A movimentação Pô, não vou entrar ali, não A movimentação é bem estilosa Igual o Batman é, né? O combate, né? Cheio de movimentos bonitos, né? Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo aí, mano Mas que isso? Bora lá Aí no Stealth Já desmaiou A gente continua sem matar os inimigos, né? A gente só atordou os inimigos, né? Que isso, doido? Ela tava batendo em quê ali, velho? Aí tem aqui o... O Stop Motion aqui, né? Aí, ó Cheio de acrobacias nas pancadarias Tá bem desenho animado A porrada também, né, velho? O estilo do... Olha lá Tá bem desenho animado Bem anime, né, velho? Não pode falar desenho animado não Que a galera me xinga aí Sou tiozão, né, velho? Então, já sabe, né? Ixi, só de ouvir falar Dá até um arrepio Que isso é louco Acho que ninguém vai me ver aqui É? Demorou Voltando Olha lá Agora pressionando triângulo Para executar uma derrubada Beleza Tô pressionando E aí? Ah, tá Tava no cara errado Ó Bem pai, né? Um cacetete Para Batgirl, né? Cadê a outra? Aí, aperta o triângulo de novo Não, né? Continua no stealth? Continua, né? Sempre com o triângulo Você vai fazer aqui É uma mistura meio Assassin's Creed, né? Pá Do stealth aqui Olha lá Quebrar, quebrar, quebradinho É isso, Dori Tá doidão? Então, é isso aí, sobrinhos É isso que eu tinha para hoje Mostrar aqui para nós E ter experiência Primeiro momento com Gotham Knights Gotham Knights Tem que falar bonito, né, Dori? Tá aí, tá um jogo bonito É uma mistura de stealth, né? Meio Assassin's Creed aqui Com a pegada aqui Mais ou menos do Batman aqui Eu achei bem distante Da experiência Batman aqui Porque Batman é bem mais frenético, né, cara? Batman é bem mais pancadaria Exploração Menos linear, né? Eu acho que esse jogo Não é mundo aberto, né, velho? A experiência Batman Eu acho que Vai ser difícil se igualar Mas Tá aí Eu me diverti É um jogo legal Não é grandes coisas assim, né? Que a gente vai mesmo Querer pegar e tal Mas é bom a gente ter Essa experiência aqui Com a Playstation Plus Deluxe Da Trial versão Para a gente decidir Se compra ou não E nesse caso aqui Eu não compraria não Beleza, sobrinhos? Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos Se você gostou Deixa um beijo nos comentários aí Para o seu tiozão Deixa aquele like esmagador Se inscreve no canal Ativa o sininho Deus abençoe a todos E até a próxima Valeu!